Que se eu te dar o que tu quiser, cê trepada, rola com força Com pipi, bebê daçuda, se solta na pica louca Que se eu te dar o que tu quiser, cê trepada, rola com força Com pipi, bebê daçuda, se solta na pica louca Que se eu te dar o que tu quiser, cê trepada, rola com força Se solta na pica louca, se eu te dar o que tu quiser, cê trepada, rola com força Com pipi, bebê daçuda, se solta na pica louca E se eu te dar o que tu quiser, cê tá banca Olá, concurso, cê tá banca Olá, concurso, e se eu te dar o que tu quiser, cê tá banca Olá, concurso, e aí minha vida, como cê tá? Quando que nóis vai poder se ver? Que de nóis vai poder se trombar? Quero fazer coisas com você, mas não quero o pico de você espanar Porque eu só quero te tacar Vai tomar, tacatá, tacatá No fim da noite cê não se apega